Fala, meu povo, minha boba! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma rotina bem completinha de cabelo, tá? Com vocês. Aí eu vou mostrar tudo que eu vou usar e aí vocês vão ver o resultado no final. E também vou fazer a minha finalização, né? Porque minha raiz já tá gigantesca, gente, por conta do Tome Poderoso. Então, tem, acho que... Acho que eu fiz já 15 no mês passado. Passado ou retrasado? Aí eu vou dar uma olhada e confirmo pra vocês. Mas já tem um mês e 15 dias, um mês e 10 dias mais ou menos, que eu fiz o retoque da bioterapia, né? Retoquei só a raiz. E aí minha raiz já tá gigantesca por conta do Tome e das evercapsulas que eu tô tomando também. E aí, gente, eu tenho que dar uma baixadinha. Às vezes, quando eu tô com paciência, eu devo secar naturalmente, boto a toquinha nela. E às vezes eu tô sem paciência ou tá tipo frio ou de noite, eu pego e dou uma secada com o secador. Porém, eu não uso o secador nas pontas, tá? Eu só dou uma leve puxadinha na raiz, né? Pra dar aquela equilibrada na raiz. Mas bora lá, bora lavar esse cabelo, que tá foda. E é isso. E lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E siga lá no Instagram, arroba naia, underline Experiência Capilar. E fica aí por dentro aí das novidades. Entra no grupo de promoções, que sempre tem promoção exclusiva também só pro grupo, tá? Então fiquem ligadinhos no Instagram que lá, eu tô sempre postando as novidades, postando, tá vindo por aí. E é isso, gente. Bora lavar esse cabelo. Gente, vou começar penteando meu cabelo. Aqui, ó. Ignorem o barulho, porque eu moro em frente à estrada, né? Então fica complicado gravar sem barulho nenhum. Mas, bora, né? Hoje eu vou tá utilizando esse preco aqui, preco praia e piscina. Mas ele também pode ser usado no dia a dia, né? Ele não precisa ser usado somente na praia e na piscina. Ele tem ação muito rápida. Ele absorve, o cabelo absorve, né? Rapidinho. Então, eu achei ele maravilhoso. Além do cheirinho, se eu, ó, delícia. Tchau, tchau. Como vocês puderam ver, eu lavei meu cabelo com shampoo duas vezes. Eu gosto sempre de fazer assim pra garantir que tá bem limpinho o couro cabeludo. Então, gente. Hoje eu utilizei o Acid Gold, que é um acidificante, tá? Que ele regula o pH do seu cabelo. Pra quando você faz um tratamento, né? E você percebe que o seu cabelo não recebeu muito bem. Que no dia seguinte, seu cabelo parece que você não fez nada no dia anterior. Então, ele serve pra basicamente isso, tá? E também pra quando você sentir que seu cabelo tá áspero, né? As pontinhas tá ásperas. E você faz os tratamentos e não adianta de nada. Então, você pode estar utilizando ele, tá? Ou então tá utilizando ele de 15 em 15 dias. Ou uma vez no mês. Vai da necessidade do seu cabelo, de como seu cabelo estiver, tá bom? Aí eu apliquei o Acid Gold nas minhas pontas, né? E fui massageando. Deixei agir por uns 5 minutinhos. Enxaguei. E agora eu vim aplicando a máscara By Ficando Gata, tá? É uma máscara restauradora. Ela contém ativos hidratantes, nutritivos e reconstrutores também. Então, ela pode entrar em qualquer etapa do cronograma. Você pode estar utilizando ela pelo menos uma vez na semana. Ela vai ajudar aí a controlar o frizz, a controlar o volume, né? Pra mim, no meu caso, eu utilizei porque minha raiz já tá gigantesca, né? Como eu falei pra vocês, minha raiz é cacheada. Então, eu tô utilizando ela pra poder ajudar aí a controlar o volume do meu cabelo. Bora finalizar agora o cabelo, né, gente? Vou mostrar pra vocês que eu vou usar como hoje. Agora, né? Na verdade, tá chovendo? E o By Ficando Gata, ele é um termoativo, né? Termoativo é o quê, gente? Quando a gente passa no cabelo, depois a gente vai com um jato morno do secador ou passa chapinha, tá? Porque ele ajuda a controlar o volume, a baixar o frizz. Ajuda pra quem tá aí já com a raiz enorme, né? Igual a minha. Pra poder ajudar a manter aí a raiz mais baixinha, mais comportadinha. Essa máscara aqui é perfeita, tá? E aí, o que que eu faço? Como eu vou secar no secador, vou utilizar um pouquinho só nas pontas, junto com o Repare Gold. Vou fazer a misturinha aqui. Aí eu misturo E aplico nas pontinhas. E aí eu utilizo uma receitinha milagrosa pra poder focar o secador, né? Na raiz. E, gente, eu foco a raiz, né? O secador na raiz, mas basicamente só aqui na frente, tá? Eu não fico puxando até as pontas do cabelo, não. Porque o meu foco é a raiz. Como o povo lá no Instagram sabe, o meu trônico da cabana, tá aqui no finalzinho. E aí eu tô usando só aqui, ó. Pras minhas faixas continuarem, né? Crescendo. Meus novos pinhos crescendo. E pro comprimento, né? Não sei se eu já falei. Eu tô usando as evercapsulas pra pra dar mais resistência aos pinhos, acelerar o crescimento. É muito bom, gente. Eu senti uma diferença enorme tomando as evercapsulas. Enquanto eu não tomava nada. Dá muita diferença. Até porque, vocês sabem, né? Que eu tava tomando latitã, né? No começo. Ano passado eu comecei a tomar o latitã. Só que eu não vi muito resultado, né? E aí, em outubro, eu comprei o primeiro prático de Tônico Poderoso. Até ali, meu marido colocou água dentro do pote do tônico. E aí, eu comecei a usar ele em outubro. E aí, gente, tem aumentado o quanto a minha autochipo. Porque só da gente não ficar com aquelas falhas gigantesimas, né? Aqui, ai, gente. Só a gente acelerar o crescimento também, que eu não sei, né? Mas eu não vim falar aqui. Mas eu cortei meu cabelo no final de novembro, aqui no Ombro. E aí, eu tô na montanha, né? Pra poder crescer o cabelo, né? Porque a gente tá no projeto Rapunzel, cabelão 2023. Enquanto meu cabelo seca um pouquinho, vou passar o Céreo Poderoso na minha salancelha, tá, gente? E agora, bora seca esse cabelo. Acabei de bater o secador, mas ainda tá meio úmido aqui atrás. Só bati aqui na frente mesmo, como eu falei pra vocês. E vou mostrar mais ou menos assim o resultado final, tá? Pra finalizar, Vou usar o Repare Gold. Uma gotinha já é o suficiente, tá? Você espalha bem na mão, esquenta o óleo. E aí, quando você aplicar no seu cabelo, ele já consegue absorver melhor. E não fica passando só em uma parte só do cabelo, sabe? Ó, só nas pontinhas, duas vezes por dia, ou três. Eu gosto de passar bastante olhinho pra deixar as pontinhas hidratadas. O cabelo ficou super macio. Gente, amei esse acidificante. Olha isso. Ó o brilho. A maciez, essa máscara deixou também, nossa. O cheirinho, gente, maravilhoso também. Vocês precisam testar. É uma máscara de restauração, sabe? Então, você pode estar usando ela pelo menos uma vez na semana, tá? Ajuda bastante a controlar aí o brilho. E é isso, pessoal. Voltando por aqui. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.